Professor Maurício Jecota, há oito anos coordena o projeto Bom de Bola e Bom de Escola. Já passou por várias instituições, agora a Escola Militar Tiradentes aderiu ao projeto. É uma oportunidade para os alunos aprender vôleibol. O professor dá ênfase na importância desse projeto e quem participa. Esses meninos que estão aqui, categoria B, tanto masculino quanto feminino, desde que iniciou o projeto aqui, estão tendo muito afinco, muito treinamento aqui. Então nós tivemos a felicidade das duas equipes aqui, categoria B, tanto masculino quanto feminino, ficar em primeiro colocado na seletiva dos Jogos Escolares Fase Municipais. E também teve a categoria A, feminina, que ficou em primeiro colocado. E esse é o oitavo ano de aniversário do projeto Bom de Bola e Bom na Escola. E a gente vai continuar aqui nessa luta aqui, né? Eu acredito que um dos... da importância do projeto para desenvolver e tirar os jovens é para ele estar melhorando, tanto na escola quanto na vida diária dele. E ser um bom cidadão é o que preza aqui, essa escola militar Tiradentes aqui. Agora a gente lembrando que é vôlei, né, professor? Vôleibol. Vôleibol é vôleibol misto, feminino e masculino. São todos juntos, né, Hilário? Tanto categoria B quanto categoria A, né? Eu priorizei os alunos e alunas que estão entrando na categoria B, né? Que é nascido em 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 e 2012. Então esses alunos fazem parte desse ano e vão fazer parte do ano que vem, né? É nascido em 2008, 2009 e 2010 e... aliás, desculpa, 8, 7, 8 e 9 e 10, 2011 e 2012. Categoria B, feminino e masculino. Agora, diga uma coisa, como é que está o desenvolvimento, desempenho dos alunos? Não, o desempenho está bom, né, Hilário? Eles estão levando a sério os treinamentos aqui e tanto é que deu resultado aqui nos jogos aqui, né? E eu espero que eles continuem assim, tanto na escola militar, aqui ou que seja fora da escola militar, que eles continuem com essa vontade de querer, porque o esporte você sabe que pode levar a muitos lugares aí imagináveis na vida da pessoa, não contando na saúde e o bem-estar que traz para o aluno, para o atleta. Cauã tem 14 anos, é aluno do oitavo, tem 1,89m. Ele fala da importância do projeto. É bom para ganhar mais experiência, né, no sentido de vôlei e é bem da hora a gente estar fazendo parte do projeto, ganhando uniforme e fazendo história. E para você, Lara, como é que é participar do projeto? É bom a gente ganhar muitas experiências novas, né, faz amigos, conhece pessoas novas, o professor é super atencioso com a gente também. Vale a pena então participar do projeto aí? Vale muito. Aí pergunta, você pretende de repente ser quem serve uma grande jogadora de vôlei? Se não for nos estudos, vai do vôlei, né? É? Você gosta de vôlei? Sim. Obrigado. Obrigado.